E aí galera, beleza? Megas aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje estou aqui num vídeo diferente e eu já vou explicar o que é tudo isso. Bom, esse daqui é um MMORPG chamado Battle of Mortals ou BOI na abreviação, né? E esse MMORPG aqui eu jogava bastante lá em 2011, 2010, 2011, eu e o Kazama, né? Que também é a galera mais antiga do canal, deve lembrar dele. E eu joguei muito esse RPG e eu estava pensando em trazer uma série pro canal de algum jogo. E eu estive pensando em ser sobre um RPG. Aí eu pensei nesse RPG que é um grande RPG que eu joguei muito. E esse inclusive é o meu char, eu tinha um Slayer no level 45. Vou entrar no jogo pra vocês conhecerem o jogo com ele, né? Vamos entrando aqui. Beleza, eu aprendi mining, pá. Faz muito tempo que eu não entro nesse jogo, cara. Muito tempo mesmo. Beleza. Esse aqui sou eu, tá? Esse aqui é o meu champion. Meu char, na verdade, não é o champion Slayer. Ele é um assassino, o Slayer, pra quem não sabe, né? Você pode andar no WSD pelo jogo. E aquele bicho estranho ali atrás é o meu pet, né? É o Deathlord. Nesse jogo você pode ter pets, você pode ter monstros que andam junto com você. E esse daqui é o meu pet, né? É o monstro que você captura aleatoriamente e ele pode acabar indo junto com você pra andar, né? Aqui eu não sei porque tem gente batalhando esses bichos, mas... Tá, ele fugiu. Vamos tentar batalhar um pouco. Oi? O nosso champion, é o nosso char, quer dizer, ele é um char que é conhecido pela sua alta agilidade, né? Vamos ajudar o Manolo aqui, a batalha contra os bichos. Eita, prela. É um char conhecido pela sua alta habilidade de atacar rápido, né? Ele não dá muito dano. Ele dá um dano considerável só. E o que são esses bichos, cara? Essa cidade era pra ter... Não era pra ter bichos, assim. E vamos deixar ele atacando. Ele dá muito dano crítico, por isso que ele é bom. A chance dele dar um dano crítico é muito alta. E, bom... Bizarro esses monstros. Eles estão reaparecendo, então eu nem vou batalhar. Mas essa aqui é a cidade principal do jogo. Aqui, ó. Eu desbloquei novas quests. É a cidade inicial do jogo. Não, não é. É o caminho para Atlantis. Agora a gente vai indo para Atlantis. Ah! Atlantis... Aqui, ó. Estamos na Square Ruins. Atlantis foi tomada por esses invasores. Que bizarro, cara. E... Aí, ó. Meu último log foi dia 5 do 7 ou 7 do 5 de 2011, às 7h46. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo mesmo, cara. E Atlantis era a cidade principal. Agora eu não faço ideia de como é que está a história do jogo. Porque vocês sabem que a história de MMO muda bastante ao longo do tempo. Mas eu vou tentar mostrar para vocês alguma coisa do jogo, né. Deixa eu vir para cá. Eu ia jogar full... Eu não ia jogar full screen esse jogo. Porque eu recomendo não jogar full screen. Porém, esse jogo fica melhor se você jogar com uma tela assim, né. Em widescreen. E acho que a única opção de widescreen é a full screen mesmo. Então vamos lá. Vamos para cá. Aqui, se não me engano, tinha umas coisas de quests. Vamos ver se tem algum brode para falar. Não. Tá, parece que Atlantis não é mais a mesma. Então eu não lembro mais como é que eu faço para ir para o lugar lá, né. Mas aqui nesse jogo vocês podem ver... Shifting Tides. O que é isso? Ah, tá. Aqui é a nova temporada, né. Digamos. Tá, vamos takear isso aqui. Vou pegar isso aqui ou isso aqui. Crystal of double XP ou level 3 gem coin? Double XP. Ah, tá. Eu tenho duas rewards para pegar. Tá bom. Vamos fechar então. Nem li o que é porque eu vou ler isso depois. Mas isso é mais para mostrar para vocês mesmo esse meu champion aqui. O gráfico do jogo vocês podem ver que é um gráfico bem bonito, na minha opinião. A trilha sonora dele é incrível, incrível. Vamos ver uma quest que a gente tenha para fazer. Matar esses bichos aqui. Tigers nosso... Tá. Não tem auto... Auto coisa. Legal. Isso é legal, cara. Esse aqui também... Event offline. Event offline. Legal. Faz tanto tempo que eu não vou porque... Né. Event offline. Event offline. Legal, cara. Legal. Só... Só quais de... Só os caras me dando eventos offline. Eu não lembro onde é que é para eu ir, mas... Essa daqui é a cidade principal do jogo, eu só sei disso, cara. E aqui era para ter os... Os manolos. Mas não tem ninguém. Porque a cidade, pelo jeito, não é mais a principal. Então eu vou criar um novo champion para a gente jogar. Só que esse novo champion vai ser o quê? Bom, esse novo champion... Vocês podem ver que a gente tem várias classes para criar um, né? Eu já vou mostrar as classes. Mas eu gostaria que vocês escrevessem nos comentários aí qual classe que vocês querem que eu crie. Pois é. Esse daqui, vocês podem ver o jeito dele atacar, ó. Ele ataca assim. Né. Ele é rápido para atacar. E... Ai, moço. Para quieto, velho. Ele é rápido para atacar. Dá muito dano crítico e tal. E vamos atacando. Tá bom. O bicho não para. Os bichos não param de aparecer. E... Temos várias classes possíveis de escolher. Então, eu gostaria que vocês dissessem aí, por favor, qual classe... Qual classe que vocês preferem. Escrevam nos comentários aí. Lembrando que esse jogo eu jogava com o Kazama. Então, saibam que jogar com uma pessoa é mais legal. Tá? De... Do que jogar sozinho. Vamos para Atlantis de novo. Agora a gente tem Atlantis. É isso aí. Vamos ver se consigo sair daqui para a gente ter mais alguma coisa... Diferente. E eu acho que... Ah, aqui temos um capitão. Pá. Vamos... Vamos voltar aqui. Você pode mudar a câmera também apertando o botão direito, ó. E girando. Você pode girar a câmera do jeito que melhor for para você. E... Vamos... Aqui, se não me engano... Ah, aqui o trem. O trem. Porra. O trem é... É um... Ai. O trem aqui é um grande portal. Só que aqui eu não posso ir. Eu não sei porquê. Então, vamos lá. Eu não estou conseguindo ir para o trem. Isso não é uma boa coisa. Antigamente eu conseguia. Tá. Parece que um... Parece que um... Um chartão antigo assim. Ele não tem mais acesso àquelas partes da cidade. Estranho. Mas, enfim. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é a parte de criação de classes. Change character. Return to login screen. Yes. 10 segundos para ele voltar. Vamos... Vamos voltando lá. E aí a gente já vai mostrar ali os charts que a gente tem para criar. Vai. Isso aí. Bom, esse aqui é um que eu até tentei criar, mas não deu certo. Eu posso restaurar ele, mas eu não quero. Eu criei agora há pouco assim. Eu ia fazer já de champion. Porque é a classe mais equilibrada. Mas eu falei. Acho que a galera... Eu vou deixar a galera escolher. Então, vamos fazer um champion back. Vamos criar aqui o último. A gente tem a classe berserker. É uma classe que, ó... Ela tem muita força. E é bastante vitalidade até. Né? É um cara que dá muito dano. Temos o champion, que ele é mais equilibrado. Ele tem muita força. Não. Ele tem muita vitalidade, né? Ele aguenta bastante porrada. E tem bastante dano. Então, ele é um champion bem equilibrado. Eu acho que é a melhor que você tem para começar assim. Quando você é noob. E eu, apesar de ter jogado muito esse jogo. Eu não lembro direito como é que são as coisas. Então, né? É complicado. O slayer, que é a minha classe. Que é tipo o assassino. Ele é rápido. Ágil. Ele é muito ágil. A destreza dele é enorme. Só que ele tem pouca vida. Tem pouca coisa mágica. E a força dele até que é razoável. Temos o mago. Que ele também é um cara que tem bastante força na magia. E não é tão resistente assim. Né? Temos o Eretic, que ele é muito resistente. E tem pouca força na magia até. Mas é razoável. E o Summoner. Que ele tem... Ele é o fusão do Eretic e do mago. Né? E... Só que ele é muito fraco na destreza. Na vitalidade. E na força dele física, né? Então... Digam aí qual que vocês querem nos comentários, por favor. Que essa é uma série... Essa série não é uma coisa assim... Que talvez eu vá fazer. Isso vai fazer. Essa série vai rolar no canal. Então digam qual... Qual classe que vocês querem. Berserker. Champion. Slayer. Mago. Eretic. Ou Summoner. Aí vocês dizem... No próximo vídeo eu crio uma classe. A gente começa a nossa aventura nesse RPG. MMO. Que é incrível. Ele é muito bom. E... Vocês não vão se arrepender. Eu... Eu... A garante pra vocês, tá? E... Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram... Cliquem no joinha. Se vocês adoraram favorita nesse vídeo. Na descrição. Eu vou deixar o link pro site deles. Onde vocês podem criar uma conta. Baixar e jogar junto comigo. No sentido literal. E no sentido figurado, né? O figurado de cena. Só assistindo meus vídeos. Literal. É jogando mesmo, tá? Se alguém for jogar. Pode escrever nos comentários aí. Que a gente pode acabar jogando junto aí. Eu posso chamar pra gravar. E aí você joga comigo e tal. E é isso aí, galera. Então é isso. Muito obrigado. Falou. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.